Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui com a Nurse! Esse videozinho é bem diferente, tá bom? Foi uma parte que eu retirei de live, tá bom? Que eu caí contra o Felps, tá ligado? E aí o pessoal da live falou Bom mano, posta, posta, jogou muito, foi muito divertido, foi muito legal, posta aí Eu falei, ah mano, então vou postar essa parte, então tá bom? É um videozinho bem diferente, como eu disse, vai ser só uma partidinha que eu cheguei contra ele E que foi bem legal, então não vai ser focado em uma build, então não vou nem explicar builds, aldo nem nada É só pra vocês curtirem a gameplay, é, os comentários que eu faço no meio dela também, tem webcam também, então Espero de verdade que vocês gostem, fechou? É, de vez em quando eu vou trazendo esses videozinhos aí, bem diferentes, parte da realidade de live e tal Mais descontraídos, mais diferentes, e espero que vocês gostem, fechou? Então fique com a partida sem mais enrolações Bora pra partida! E olha o Felps ali! É, tamo contra o Felps! Ah, vamos de Nurse! Eu enfrentei ele de Reg e de Trapper, que foi uma live recente que eu enfrentei ele de Trapper Ah, eu fiquei buscando lanterna Aí, deve ter, ele deve me odiar agora Mas eu busquei lanterna por ser ele, pra brincar, tá ligado? Só que eu acho que ele ficou puto comigo Aí ele não me gosta mais Não que ele gostasse antes, não sei Mas se ele me gostava, ele não me gosta mais não E o amigo? Na real eu já ia de Nurse, né velho? Eu falei que eu ia de Nurse, só que eu botei não sei lá porquê, mano Como aqui me lembrou Eu vi alguém aqui, impressão minha, não Tô, adoro você, beijos Beijos, fax Também te adoro você, ó Ah, aqui não pega não Esse mapa é muito ruim pra Nurse, velho Ele tem umas paredes muito chatas aqui, buga O cara pode se enfiar um monte de árvore E tu nunca mais vê o cara Acho que ele vai correr retão É Nois Ainda gritou aqui, beleza, mano Acho que ele te gosta ainda de você Será que ele me gosta de mim, velho? Deixa aí o recado Vamos indo ali Tem outro dois aqui pra salvar Pra entrar no armário Vou tentar, ó Vou meirando pra cá Pra não ativar o Spine Shield dela Esse meira aqui E vai Viu? Perfeito, mano Certeza que ela teria saído Se eu estivesse olhando exatamente pra ela Moice Tomamos um gera já Meio que quando tu ficou piscando a lanterna pra ele sim Só que tipo Eu não fiquei piscando pra Irritar, provocar ele Tipo Eu fiquei piscando pro ser ele, tá ligado? Brincando Não foi tipo É igual quando eu acho um amigo meu Tá ligado? Eu acho um Lolo Vou ficar piscando a lanterna pro Lolo Até dizer chega Fiquei pra cá no reflexo Mas é óbvio que ele ia voltar Alright Tinha life? Nossa, tá muito rápido Não, pera Não tá, não Eu sei que ele ia voltar agora Agora ele fez antes É, agora ele voltou Será que o flop joga só voltando? Ele não pode fazer isso, mano É mais fácil pegar ele do que se ele não voltar Tá vendo? Quando tá falando da live de soldado Só pegou o que ele é batata Nem na colono? Mano, eu preciso de noipar o colono, velho Vai ser a parte da mais engraçada da história, mano Enfrentar o colono Nossa, faz muito tempo Quando eu enfrento o colono, velho Eu lembro que eu enfrentei ele Eu fui de noice de bambuzo A melhor parte da minha vida Foi muito engraçado, velho Eu lembro que eu peguei ele no bambuzo Eu pulei a janela e peguei ele Sem dar um blink Foi muito engraçado, velho Nossa, ele usou o Dead Hard Pode crer Colonete, mano Essa live do colonete O colonete foi a única pessoa na história Que eu dei um sub Eu lembro que eu dei sub nele Só pra jogar com ele, mano Aí chegou um dia Que ele veio aqui na live E me deu sub Eu fiquei tipo Agora eu vou deixar o Felp fugir Pra me redimir Pô, será que ele vai entrar no estrogol? Ah tá, obrigado Por que eu tô com essa arma da nele? Será que ela tá com a serrinha dourada? Ah, eu vou chutar que ele vai entrar, mano Alguém desceu aqui, velho Se eu não consigo morrer o sangue Porque bugou Beleza Tinha umas arenas do meu lado Era o Felps aqui do meu lado É a lenda Pera, era o Felps Tô correndo pra caramba Não dá nem pra ver Não, é uma mania, eu acho Não, pera Acho que é essa arena, sim Tá bem, agora ele voltou da hora certa Só que ele deve ter DS, mano Ah, deixa eu usar o DS, mano Toma Mas não, tem Teorava que ele ia ter Mano, espero que ele não tenha entrado no estrogol, mano Não quero ir nem fodendo matar ele agora Nossa Já deu até uma tremedeira agora Ah, não teve reação pra poder Dar o Dead Heart Porque ela tem Oh, aquela hora Felps do CS Não, é o Felps Felps que joga DBD mesmo Felps do CS não joga DBD Joga CS Apenso pra parar nisso É, eu quero a MAG mesmo Ok Felps do CS joga CS Não DBD sim, velho Como assim o Felps do CS Joga DBD E tu joga CS, né Doideiro, né, Lero Lero Fala tu pra mim, Lero Lero Tu vai me falar pra eu, Lero Lero Mano, isso foi tão perfeito que Mais perfeito se eu só botasse uma foto da Laila Daqui agora, mano Eu juro, velho Foi muito perfeito Eu gostei, eu joguei CS pra nunca mais Muitas vezes Fala La Hise É Ó Cultura Fala Fala Fotid oxidation Fala Fala Vitor Fala 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 É, eu sabia. Sabe por que eu sabia que ele ia reto? Porque ele voltou todas as vezes. Toda vez que ele voltou, ele se fugiu. Aí eu falei, não, ele não vai voltar agora. Ok. Ok. Eu mirei pra frente, eu parei no base, mano. Eu não entendi nada. A partida pode ir pro canal, né? É, se eu quiser ganhar a V, eu boto. Joguei contra o Felps. Mas eu não sou desses, não. Então não vai pro canal por nenhuma. Eu ia dar hatch pra ele de qualquer forma. Se ele achar hatch, melhor ainda. Eu não perco tempo procurando. Bota no canal, jogou demais esse game aí. Mano, eu posso botar assim, velho. Ó a hatch aqui do lado, ó. Tá bem aqui, ó. Será que ele acha? Não, eu posso fechar e depois eu deixo ele abrir a porta. Ele pode até abrir por si só, porque esse mapa é bom pra abrir a porta. Tem adrenalina? Vamos ver se ele vai tá pra cá. Pra cá ele não tá, não. Vai tá pra outra porta, talvez. Vou ficar passando na porta aí. Quando eu achar ele, GG. Ele não tá lá. Ele pode fazer uma tática de deixar... Esse pai, ele vai fugir sim, mano. Depende... O que ele achou lá? Ele achou lá. Caralho. Calma, peixe! Vem antes que acabe o tempo, pelo amor de Deus! Eu não posso abrir! Vai! Vai, 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 vai! Eu quero muito que ele fuja. Vou ficar olhando pra ele pra ver se tem um Spine 2, pra ver se abre mais rápido. Meu Deus do céu! Talvez eu precise derrubar ele. Nossa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pronto, pra dar tempo, acho que... Eu bati nele pra ver se dava tempo. Deu tempo! Nem fuzi! Mano, foi muito perfeito o timing, velho. Foi perfeito, mano. GG isso. É nóis, fió, pra ele saber que eu não odeio ele, porque eu fiquei puxando lanterra, né? Essa merece pro canal, foi engraçado, foi engraçado, velho. WP, WP. WP, WP, WP.